Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente aqui do canal e eu limito-me normalmente, exclusivamente, a ficar pela maquilhagem. No entanto, há este vídeo que anda a circular pela internet, que é as vossas exposições sobre mim, ou reagindo às vossas exposições, ou as vossas... whatever. As vossas ou milhões exposições sobre uma pessoa. E quando eu vi as vídeos pela primeira vez, obviamente, dos youtubers que eu sigo, eu pensei, isto é muita barbe, tipo, who cares? E depois comecei a ver os vídeos, e vi um, e vi dois, e vi três, e vi quatro, e pensei, isto finalmente é giro. Não acrescenta grande coisa à vida de ninguém, honestamente, mas é... é giro. Pronto, a pessoa gosta de ver, eu gostei, eu gostei, por exemplo, de ver, achei engraçado. E é entertaining, como se costuma dizer, então, pensei, ok, vou fazer um também, ou porque não? E então, aqui estou eu, hoje vou fazer um reagir às vossas exposições sobre mim. Isto não é de todo o tipo de vídeo que eu gosto de fazer aqui para o canal, de todo. Mas, vou fazer. E portanto, eu pus no Instagram que queria saber quais é que eram as vossas exposições sobre mim, para eu reagir em vídeo. E quem não me segue no Instagram, está aqui uma belíssima oportunidade para me ir seguir. O meu Instagram é Rita L.B. Pires, ok? Rita L.B. Pires, pronto. Isto para quem quiser ir seguir. Ok, estou a devagar. O vídeo de hoje vai ser a reagir ao que vocês disseram, que eram as vossas exposições sobre mim. Portanto, o vídeo de hoje é este, por isso vamos começar. Nunca te vais deitar com maquilhagem. Ok, completamente correto. Eu não me deito sem maquilhagem. Aliás, eu não me deito sem maquilhagem, não. Eu não me deito com maquilhagem, nem pensar. Eu sou uma pessoa bastante metódica no que se deve a skin care. E portanto, para mim, deitar-me com maquilhagem, tudo estava errado. Primeiro, porque não estava a limpar a minha pele. Segundo, porque estava a deitar-me com maquilhagem e é errado. Terceiro, porque ia manchar os meus lençóis. E eu sou uma pessoa que... Eu não lido bem com manchas de organização e esse tipo de coisas. É do meu signo, ok? E portanto, tudo estaria errado em fazer isso. Eu posso estar a falecer, eu posso me desmaquilhar com uma toalhita, mas eu vou-me desmaquilhar sem dúvida. Portanto, isto está mega, mega, mega correto. Depois tem uma resposta que só diz, yeah. Que é de uma amiga minha. Que é a Raquel, portanto, Raquel. Eu não sei que tipo de suposição é que tu estavas a querer dizer com um yeah. Mas, mas, yeah, para ti também. Hoje tenho outra que diz, que é de uma amiga também, que diz, suponho que evitamente que vamos ser amigas para a vida toda, com o coração. Sim, Silvia. Espero que sim. Sabes que estava a pensar nisso quando vi esta resposta tua. Estava a pensar nisso. Nós já somos amigas para há uns 3 ou 4 anos. Que é estranho, porque, apesar de parecer uma amizade super longa, ao mesmo tempo parece que te conheci ontem. Depois tenho uma resposta a dizer. Tens a mania que sabes dizer bem paletas. Tens a mania que sabes dizer bem paletas é uma joke. Porque eu digo palete, desde sempre aqui no canal. E sou julgada, se há coisa que me julgam aqui no canal, de assim, de assim, é o facto de eu dizer palete em vez de paleta. Eu gostava que as pessoas percebessem que eu sou feliz a dizer palete e que eu não estou a inventar uma palavra como já me disseram. Já me disseram, estás a inventar uma palavra, porque é paleta e paleta é uma palavra que nem sequer existe. Palete é o termo original em inglês. Foi assim que eu aprendi, quando eu comecei a estudar a matelhagem, eu estudei com os termos em inglês e dizia-se palete. Make-up palette. E eu habituei a dizer palete e nunca mais consegui dizer outra coisa. Para além de que, quando eu ouço a palavra paleta, eu associo a paleta tipo de estilo. E não me soa bem. Eu sei que é como é, correto, mas não me soa bem. E eu percebo que também não sou bem às pessoas a dizer palete em vez de paleta, mas a mim também não me soa bem dizer paleta em vez de paleta. Portanto, ficamos aqui num impasse, porque vocês não gostam que eu diga paleta, palete, e eu não gosto de dizer paleta. Portanto, é melhor eu não me alongar muito neste assunto, porque eu já sei que vai haver pessoas a julgarem-me mais uma vez. Eu sei que digo errado, já assumi isso montes de vezes aqui no canal, mas volto mais uma vez a dizer, eu sou feliz assim. Portanto, por favor, vamos tentar ser um bocadinho compreensivos. Depois tenho aqui uma que diz, tenho a sensação que és uma pessoa que gosta de estar sempre no controle. Ou seja, gosto de controlar tipo tudo. Então é assim. Não necessariamente. Aliás, eu fico um bocado nervosa quando tenho que ser eu a estar no controle de alguma coisa. Digo, imaginem, trabalhos de grupo. Ah, tu é que és a porta-voz. Ou, vamos viajar. Ah, faz-te o roteiro. Eu desfruto disso. Eu gosto genuinamente de fazer esse tipo de coisas. Eu gosto de assumir o controle. No entanto, não é uma coisa que eu alguma vez exijo, porque também me faz sentir um bocado desconfortável por um lado. Por um lado, eu gosto, porque eu gosto de organizar, e gosto de planear, e gosto de ser meticulosa, e gosto de ter a sensação que está tudo correto. A virgem, o meu signo, portanto, faz parte. Mas, por outro lado, também, não gosto de ser sempre, porque o facto de estares em cargo de algo, ou estares no controle de algo, também, cria uma grande pressão sobre ti. E eu não lido bem com pressões, de qualquer forma. Óbvio que há coisas que... Há situações na nossa vida que tem que ter pressão, seja trabalho, seja o que for, mas eu não lido bem com pressão. Portanto, é um bocado sim e não. Por um lado sim, por outro não, porque depois também requer bastante pressão sobre mim, e eu tenho aquela coisa de querer fazer sempre tudo muito perfeito, que é um grande defeito meu, e a perfeição não existe. Portanto, é um bocado... Gosto, mas não vou à procura disso. A próxima é, apesar de gostares de maquilhagem, gostas de andar super descontraído no teu dia-a-a-dia. Isto é completamente verdade. Aliás, eu, em 100% do meu tempo, livre, ok? Não a trabalhar, porque a trabalhar eu estou sempre maquilhada, mas, em 100% do meu tempo livre, para aí 70, é passado, desmaquilhada. desmaquilhada, de cabelo apanhado, e de calças largas, tipo de fato de treino, e de tênis, e whatever. No entanto, eu também sinto que sou uma pessoa muito doita ou 80. Hoje em dia, eu antigamente era mais equilibrada, neste sentido do... do arranjada. Eu andava sempre minimamente arranjada, nunca andava demasiado, nem nunca andava a menos. Hoje em dia, eu sinto que sou boas extremos. Eu, tanto ando, de cabelo apanhado, cheia de shampoo a seco, desmaquilhada, e com calças de fato de treino, tênis, e uma camisola vá ok, como ando, tipo, roupa formal, camisa, maquilhada, cabelo arranjado, botas. Não me vou ver de saltos de todo, porque eu sou demasiado, sou demasiado prática para isso. Não tenho estilo, apesar de tudo, continuo a ter um estilo muito descontraído, ok? Mas, hoje em dia, eu já não sou tão equilibrada como era. Hoje em dia, eu estou completamente nada, ou eu estou praticamente tudo. dificilmente eu ando ali no meio, é muito raro, ok? Portanto, sim, a maior parte das vezes eu ando descontraída, sim, calças tipo de fato treino, cabelo apanhado, desmaquilhada, de tênis. Eu adoro completamente, eu gosto imenso de estar maquilhada e arranjada, mas também adoro estar só, na maior, completamente descontraída, e completamente tipo, I don't care, sabem? Acho que é por isso que eu cada vez mais, sou mais de extremos e não tanto no meio, porque eu sinto que ou dou tudo, ou não dou nada, entre aspas, no que toca a meu aspecto. E estou ok com isso. Aposto que és muito falsa, isto é de uma das minhas melhores amigas, e depois diz, gosto muito de ti, love you. Também gosto muito de ti, Rita. Depois tenho, uma pessoa que me diz, és super calma e tranquila. Isto é uma pergunta que eu não sei responder. Eu acho que sou, não sei, honestamente, eu não sei, eu acho que tenho fases, eu tenho fases em que estou, boé, estressada, e ando a mil, e não sou minimamente descontraída, e estou tipo, preciso fazer isto, preciso fazer aquilo, tipo, quase com a arda alucinada, depois tenho fases em que estou tipo, boé, paz e amor, não se passa nada, e, está tudo bem. Portanto, não sou sempre calma e tranquila. Calma, sou mais tempo tranquila do que calma. Calma, tem fases. Tranquila em relação a várias coisas, sou cada vez mais, ok? Como é que eu vou te explicar isto? Eu não sou nem calma nem tranquila sempre, sinto que tenho mais fases em que estou tranquila, mesmo que a minha vida esteja a desabar, eu estou tranquila, porque tipo, sei que tudo passa, e, por exemplo, se tenho mil trabalhos para fazer, ou mil coisas para fazer, eu estou mais tranquila, eu estou mesmo assim, consigo estar tranquila, porque eu sei que eventualmente eu vou fazê-los. Quanto ao calma, é mais por fases, tranquila cada vez sou mais, cada vez mais tenho aprendido a ficar tranquila, mesmo quando as coisas estão errado, ok? Porque cada vez mais percebo que tudo na nossa vida é por fases, seja muito trabalho, seja coisas a correrem mal, seja o que for, o calma, já sou um bocadinho mais, eu sou um bocadinho mais instável nesse aspecto. É como vos digo, tenho fases em que estou mega zen, e tipo, não se passa nada, e tenho outras em que estou tipo, e agora o que eu tenho mais para fazer, oh meu Deus, eu não posso parar, eu tenho mil coisas para fazer, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, dá-me mais, dá-me mais, e não paro. Portanto, isto sou só. Ok? Depois tem outra que me diz, acho que dás muito valor às amizades que tens. Isto vem de uma amiga minha, portanto, tem um sentido ainda mais especial do que se fosse de outra pessoa. Porquê? Uma pessoa que vocês mal conhecem, e dizer-vos que têm a sensação que vocês dão imenso valor às coisas que têm, às amizades que têm, é bom. Mas uma pessoa que vos conhece há anos e anos, há mais de uma década, dizer-vos isso é ainda melhor. E portanto, eu gosto de acreditar que sim, que esta suposição é correta. Espero que ela tenha razão no que está a dizer. Às vezes duvido de mim mesma, sinceramente. Acho sinceramente que cada vez mais dou valor às amizades que tenho. Quanto mais velha fico e mais amizades perco, porque a realidade é que, não sei se é assim com toda a gente, mas comigo tem sido, quanto mais velha eu fico, menos amizades tenho, mas mais importantes são as que tenho, se é que me entendem. Parece que tenho menos, mas tenho melhores. e eu tenho a sensação que é assim um bocado o envelhecer de quase toda a gente, mas o meu tem sido assim, ok? Tenho ficado com menos amizades, mas tenho ficado com amizades cada vez mais fortes. As que estão cá são cada vez mais fortes e gosto de acreditar que cada vez mais valorizo as pessoas e faço tudo por elas. se é verdade ou não, a minha amiga diz que sim. Eu espero que sim. Gastas muito dinheiro em make-up e skin care? Isto não é uma crítica. Depois entre parênteses. Portanto diz, acho que gastas muito dinheiro em make-up e skin care, depois tem emojis a rir, e depois diz, isto não é uma crítica. Portanto, isto é uma suposição do género. Gastas muito dinheiro em make-up e skin care? Yes! Isn't it obvious? É óbvio. Toda a maquilhagem que eu tenho, praticamente foi o que eu paguei, ok? Eu não tenho marcas a mandarem-me coisas, eu não tenho marcas a patrocinarem, eu não tenho... Não tenho. Para aí, recebi coisas de borla para aí duas ou três vezes na minha vida. Isto é um assunto que eu podia ficar aqui a falar durante séculos. Pronto. Isto tudo para dizer que quase tudo o que eu tenho, foi o que comprei. E... Eu tenho muita coisa tanto de skin care como de make-up. Portanto, sim, gasto muito dinheiro em make-up e de skin care. Mas é daquelas coisas, às vezes as pessoas dizem, mas é Rita, tipo, os meus amigos, os meus pais, whatever, e tu gastas bem dinheiro em make-up, tipo... E eu digo assim, mas, este dinheiro que eu gastei em make-up, imaginem, gastei 100 euros em make-up. Esse dinheiro, no que é que tu gastavas? A pessoa responde, tipo, ah, gastava em roupa, ou gastava, tipo, em jantar, gastava em botas, em sapatos, em whatever, e eu penso assim, pá, a mim, dá-me muito mais gozo gastar em make-up e skin care do que em roupa, ou em jantar, ou em sapatos, ou whatever. Portanto, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, não é? Não estou a passar fome para comprar make-up nem skin care, de todos. Portanto, se eu tenho, e se eu quero gastar em alguma coisa, mais vale gastar no que eu gosto, não é? Portanto, é assim que eu penso. Portanto, sim, gasto muito dinheiro em make-up e skin care, mas, olhem, eu sou feliz assim, portanto, sim, sim, eu admito, é um problema, eu admito, mas é um problema que me faz feliz. Portanto, sim. Eu tenho uma pessoa que me diz, se não existisse, tinhas que ser inventada. Isto é uma pessoa, que é uma amiga minha, que tem a sensação que eu sou uma pessoa bastante peculiar. Pois bem, eu sou uma pessoa bastante peculiar e no facto de, se não existisse, tinhas que ser inventada, queres dizer o quê mesmo? Gostava de saber. Pronto. Vou só dizer mais uma e é uma que acho que vai ficar um bocado profunda aqui para o fim do vídeo, que é, eras insegura quando eras mais nova e depois diz, no final tem um ponto de interrogação, ou seja, não é uma suposição, é tipo uma pergunta. Yes. Yes. Eu ainda sou uma pessoa um bocado insegura e isto é uma conversa que podia ficar aqui muito tempo, mas não vamos ficar por dois motivos. Primeiro, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Segundo, porque eu sou uma pessoa que eu acabo por tentar ser um bocadinho mais privada do que a maior parte da malta aqui do YouTube. Não que eu tenha de todo nada contra as pessoas que mostram tudo e mais alguma coisa. De todo, de todo, de todo. É uma escolha minha, ok? Sou uma pessoa um bocadinho mais privada nesse aspecto, ok? A minha própria personalidade é mais privada, ok? Portanto, também se deve um bocado a isso, deve-se um bocado a minha vida, não ser uma vida que eu acho que deve ser exposta. Não por nada específico, tipo, sei lá, pronto, não me sinto confortável em expor a minha vida por causa de certas coisas e porque, sinceramente, também não quero perder a parte privada da minha vida que acho que é importante separar as coisas, pronto. E por esse mesmo motivo eu não vou alongar-me muito aqui sobre este assunto. Vou dizer só que, sim, eu era uma pessoa muito insegura quando era nova, ainda sou um bocadinho agora, sendo que, como é óbvio, quando as pessoas começam a amadurecer, vai-se perdendo certas inseguranças que são inseguranças mais propícias a ter quando somos crianças, ok? E há coisas, há certos tipos de confianças e seguranças que nós vamos criando conforme vamos amadurecendo e há outras que não. Algumas permanecem, as que eu achei que eram piores em criança e eu tive uma infância muito complicada, eu acho que nunca vou falar disso em vídeo porque não vale a pena. Há coisas que, há coisas más que devem ser faladas para ajudar e há outras que simplesmente devem ser evitadas e, portanto, como eu tive uma infância um bocado triste e complicada, tipo, não foi a pior infância de sempre, sabe? Mas, pronto, não foi uma infância fantástica, não é uma coisa que eu vou falar aqui no canal, sabe? Mas, como todas as infâncias mais complicadas deixam marcas, é assim, isto é muito difícil de falar sem especificar muito, eu era muito insegura quando era miúda, muito mesmo, por todos os aspectos e mais alguns, tipo, sempre fui uma miúda gordinha, tipo, havia muitas coisas que as outras crianças tinham que eu não tinha, sim, era bem insegura e miúda, principalmente, tipo, tinha aquelas inseguranças parvas de miúdos do género, tipo, ah, eu nunca vou ter capacidade de fazer um emprego bom na minha vida ou, sei lá, eu sou ganda gorda porque eu era gordinha, eu sempre tive excesso de peso e quando eu digo excesso de peso é tipo, bué, eu não tinha 2 ou 3 quilos a mais, eu sempre fui a gorda, tipo, eu sei que isto é bem mal de se dizer mas é a realidade e isso deixa imensas marcas numa pessoa, usava óculos, nunca fui de todo uma miúda bonita, tipo, pronto, era gordinha, tinha os dentes tortos, usava óculos, sei lá, pronto, havia um monte de coisas que me causavam inseguranças que hoje em dia eu já ultrapassei, algumas permanecem, outras foram trabalhadas de forma a já não estarem cá e eu estou a divagar imenso nesta pergunta, isto para dizer sim, eu era muito insegura, hoje em dia já não sou tanto, posso às vezes ser um bocadinho mais insegura com o meu aspecto físico mas, por exemplo, as inseguranças que eu tinha a nível de mim mesma de acreditar em mim e da minha inteligência ou whatever, essas eu acho que trabalhei muito bem durante toda a minha vida para as perder, eu em miúda tinha sempre a sensação que não era capaz de fazer nada como deve de ser, e hoje em dia já não acho isso de todo, aliás, acho que faço, faço bem e se não faço bem, faço o melhor que posso e isso é fixe. E pronto, isto acabou assim de uma maneira um bocadinho intensa. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem quiser acompanhar algum tipo de Q&A ou não digo acompanhar, para quem quiser participar em algum tipo de Q&A e cenas assim deste género a próxima vez que eu fizer, porque eu raramente faço Q&As e coisas assim deste género, por isso é que eu estou a dizer, mas eu acho que em breve vou fazer um Q&A porque é uma coisa que eu faço de vez em quando, muito de vez em quando, para participarem de alguma forma e deixarem as vossas questões. quer dizer, podem também deixá-las em baixo nos comentários na caixinha, mas se calhar também é fácil deixarem-as no Instagram, portanto, vão-me seguir no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que no fundo tenham gostado e que se tenham divertido um bocadinho e que tenham conhecido um bocadinho melhor e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.